Se a pessoa tem uma piscina em Balneário Camboriú, mas não mora aqui, passa o ano inteiro fora, chegou, a piscina tá aquele nojo. Tem a solução aqui na Água do Vale? Exatamente, Marcio. A pessoa que chega de fora, tá com a sua piscina em estado deplorável. Apresenta aqui o produto, que é uma solução imediata, vamos dizer assim. Você joga o produto hoje, amanhã de manhã a piscina tá decantadinha, bonitinha pra ser aspirada, e você pode usar aí o tempo que for necessário. Hidroazul Weekend, valor do produto? Exatamente, o valor desse produto aqui é 60 reais e é uma dosagem única. Você jogou, a piscina vai ficar limpa, eu dou garantia. Isso e muito mais aqui na Água do Vale, piscinas e equipamentos. Aproveita, vem correndo!